Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu joinha. Galera, se a sua caixa é comprada, tá? Essa impressão, eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo algumas técnicas pra resolver esse problema, beleza? Então assim galera, aqui tem o extravasor, essa peça que eu vou estar mostrando pra vocês aí, dá pra ver que a água tá bem mais baixa que a altura do extravasor. Ela pode chegar até nessa parte superior à água, entendeu? Aí questão de um meio centímetro abaixo. Então essa caixa tá com muito fraca a descarga, sem pressão, e o cliente me ligou pra resolver esse problema pra ele. A descarga não tá funcionando bem. E o que você vai fazer? Você vai vir nesse parafuso aqui e girar ele no sentido horário, tá? Você vai dando algumas voltas nele aí no sentido horário, que a sua caixa vai tá subindo mais a água e vai aumentar a pressão da descarga, certo? Então assim galera, muitas vezes a caixa não enche bem também, não tá enchendo legal, porque pode entrar alguma sujeira aqui na entrada da caixinha acoplada, vou estar mostrando pra vocês aí na sequência, tá? Que pode também afetar aí o enchimento da caixa. Você vem aqui ó, no engate flexível, se você remover o engate, aí possui um filtro, tá? Dentro dessa entrada aí, possui um filtro. Você tira o engate flexível e faz a limpeza, tá? Aí você tira ele, faz a limpeza no filtro e encaixa novamente, que a sua caixa vai tá enchendo mais rápido também. Geralmente a sujeira que vem, tipo da caixa d'água ou que vem da rua, entra e para aí nesse filtro e tua caixa demora muito pra encher. Então se tua caixa não tem pressão, pode ser esses dois problemas aí que não tá deixando encher a caixa legal e às vezes demora muito pra encher também, quando esse filtro tá entupido aí de sujeira. Alguma sujeirinha que vem, vai parando aí e não tem o que fazer depois. Se você não fazer essa limpeza, não vai funcionar. Outra coisa galera, que pode acontecer, esse botão acionador da descarga, tá? Ele tem um regulagem por dentro aqui. Esses dois parafusos que você vai girar aí no sentido anti-horário. Ele pode ficar mais longo, tá? Pode ser que a tua descarga não esteja alcançando, você pressiona e demora muito pra chegar, pra acionar a descarga. Então você gira no anti-horário, ele vai ficar mais longo, esse parafuso. Tá? Isso daí também pode afetar na descarga. Ele vai ficar mais longo e vai pegar mais, assim, com mais pressão ali no reparo aí, tá? Pode no acionador. Ó, tem dois acionador. Ali você viu que tem dois parafusos. Pode ser que esteja muito longe ali pra encostar no acionador. Isso aí também faz a descarga ficar fraca, sem pressão. Até essa regulagem que ficou agora, ficou legal. Se você pressionar aí, você percebe ali que ele fica muito leve. Até embaixo você aperta o botão e ele não pesa. Com certeza, você tem que puxar aqueles parafusos na parte interna da tampa. Pra descarga ficar mais rápida, com mais pressão. Então é isso daí galera. Se inscreve no nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal.